Alguém aí sabe onde é que foi parar minha barrinha de carregar o mapa? Ela sumiu! Desde que eu comprei meu SSD, essa barrinha nunca mais apareceu. E aí, gurizada do YouTube! Exatamente, estou incentivando vocês todos a adquirir um SSD. Se vocês tiverem dinheiro, comprem um SSD para o seu computador porque vale muito a pena. Para quem não sabe, SSD é Solid State Drive, que é tipo uma unidade de armazenamento de dados que substitui o HD. Ao contrário do HD, ele não tem um disco no seu interior. Ao invés, ele tem chips, por isso o nome é Solid State, estado sólido. E o SSD tem inúmeras vantagens em comparação com o HD. Por exemplo, a expectativa de vida... Nossa, a expectativa de vida ficou engraçada, né? Mas enfim, a vida útil do aparelho, do dispositivo, é muito mais alta do que o HD. É muito mais rápido que o HD. E também tem um sistema anti-choque. Na verdade, é resistente a choque. Choque, eu quero dizer, de choque físico. Sei lá, se tu balança o teu notebook, se tu bota o teu notebook bruscamente em cima do colo, as chances de diminuir a vida útil do teu HD são muito grandes, porque, afinal, ele tem partes mecânicas dentro. Pode danificar facilmente. Isso aconteceu com o meu notebook, que tem um HD ainda, e ele tem bad blocks no HD. Ele, de vez em quando, fica extremamente lento e eu tenho preguiça de comprar um HD novo. Mas enfim, por que eu tô falando esse monte de besteira aqui que não tem porra nenhuma a ver com o vídeo? É que eu vi o início da partida ali, pessoal, que não teve barra de carregamento do mapa, e eu me lembrei que o SSD foi uma das minhas melhores aquisições pro PC. A única desvantagem do SSD pro HD atualmente é o preço. Um SSD de míseros 120GB custa em torno de 400 ou 500 reais, dependendo da marca. É um preço muito elevado pra tão pouco espaço, mas, na minha opinião, ainda assim tá valendo a pena. Eu botei só o Windows e alguns programas essenciais e alguns jogos essenciais no SSD, e, cara, carrega o Windows em, sei lá, 10 segundos. É muito rápido. Cês viram eu ali escapando da morte like a boss com Dolphin Dive? Eu tô preservando fortemente meu streak aqui nesse mapa Mirage do Mapback Revolution. Eu falei exatamente a mesma coisa quando lancei meu primeiro vídeo do Revolution, que foi nesse mesmo mapa para o Xbox. E, como cês podem ver, chegou pro PC maravilhosamente. Tô usando aí a Peacekeeper como se não houvesse amanhã. Eu tô achando essa arma ainda melhor no PC, cara. Tá bem prazeroso de usar essa arma aí. E assim que eu comecei a jogar o Mapback Revolution, eu percebi como o FOV faz diferença no andar do personagem. Eu já tinha percebido isso, eu sei que faz bastante diferença, mas como eu joguei bastante o Revolution no Xbox e agora comecei a jogar no PC, eu percebi claramente a diferença. O personagem parece que voa, parece que desliza em cima do mapa. Tá certo que eu tô de lightweight, mas ainda assim. Por que o FOV dá essa impressão, pessoal? Vou explicar pra vocês. Porque se vocês forem ver, quando vocês alteram o FOV, quando vocês aumentam, tudo parece maior. Tá vendo aquela parede lá na frente? Ela é mais distante aqui do que no console, se vocês forem ver. As salas ficam maiores. Porque simplesmente o campo de visão aumenta. E como ainda assim tu percorre a mesma distância, aumentando o FOV, a impressão que dá é que tu tá correndo mais rápido. E isso deve sanar a dúvida de muitas pessoas. Por que o personagem corre mais rápido, etc. Mas enfim, finalmente, um mês depois, chegou o Map Pack Revolution pro PC e pro PlayStation 3. E eu gostei muito desse Map Pack, cara. Olha o Splash! E parece que a Treyarch finalmente acertou o tamanho dos mapas. Eles fizeram mapas compatíveis com os estilos de jogo Team Deathmatch. Tá certo que tem alguns mapas maiores nos Call of Duty anteriores, que servem muito bem pra Ground War, mas no geral eles são muito grandes. Eles finalmente acertaram o tamanho dos mapas no Revolution. E isso me fez botar muita fé na Treyarch aí pros próximos Map Packs. Eu já adquiri o Season Pass. Eu já tenho de graça aí, de graça entre aspas, né? Todos os próximos Map Packs. E vamos ver o que vai sair, né, pessoal? Eu gostei bastante de todos os mapas desse Map Pack. E agora eu fiquei ansioso também pra... pra saber se vai sair outra arma nova, que nem a Peacekeeper. E eu espero que não saia de novo um SMG, né? Eu acho que esse jogo já tá lotado de SMG. Vamos torcer pra que saia alguma arma diferente. Talvez uma LMG, uma Sniper diferente. Mas o que eu queria mesmo que saísse é alguma arma especial diferente. Você sabe que tem as armas especiais, né? Crossbow, Assault Shield, Ballistic Knife, por aí vai. Vamos ver. E, pessoal, vocês viram que eu fiz uma stream no Twitch ontem. Eu ainda tô testando, tá? Não se preocupem. Se eu pegar parceria com a Twitch, obviamente eu teria que mudar o meu contrato com a Machinima. porque eu tenho certas restrições quanto a fazer streaming em outros locais. Mas se eu pegar um contrato com a Twitch, eu vou poder fazer a transmissão em 720p e vocês vão escolher as resoluções compatíveis com a internet de vocês. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de chegar lá no meu Twitch. Tá na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, sigam-me lá, beleza? Então é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho